E eu assisti É sério Não mora muito Eu to fruto Vem calma, ainda estamos a começar Ah, mas ela é o gol Então como é que você definiria ele Já o levei, mas não atendeu Daí ela está aqui Do pé direito no back Boa Ah, pega esse aqui A bola saiu É terrorista mesmo Tu dizes Tu dizes quem é O Jota diz lá Quem é O Jota diz 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 É, então tu ainda não pista, tu queres aí pintar o bigode ao irmão, estiver a dormir... Mas vai, vai e só pelo irmão fala do focinho, claro, achar o que lá vamos esconder. Foi uma vez que a gente estava com o... Isso tá, eu e ele falámos toque, o irmão dele. E eu liguei-lhe e aprendo a ele. Ele é tudo, tudo magrinho, tá tudo, tá tudo. Ele é tudo bom, está a dormir. Ele, eu, queres que eu me vire um copo de água? Eu sim, eu virei para um copo de água, virou e voltou tudo no fozinho. Era isso, era isso quando estávamos em ranking, o caralho, está verdadeira. E eu, o rato, o rato, olha, faz um favor, olha, chama aí o teu irmão. Oh Diogo, olha aqui o Feliz, mal ele metia os fones e eu, oh Diogo, desliguei o play. E ele logo, pau, e ele logo, off, pau. E ele logo, ligar e arranca. A gente ligava e ele, ei, este filho da puta, oh Feliz, está chegando a desligar o play. Ele desligou mesmo. O quê? Assim, olha, não, venda fora, não. Ele leva-lhe as coisas e o que está tudo em ordem. Não, 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 não é, não. Olha lá, humildo doitoado a falar assim, não é, filha? Então, às vezes o rato estava a jogar com a gente, olhava para o chão, estava em um lado no chão, e ele ia deixar o gol aqui no chão. É esse que eu tenho, o Landário, que marcou o gol. Dava nas gotas, dava nas gotas, já ficava lá parecendo um zumbi. Um golaço, sem chances de defesa. Toda sorte, mas com um golaço, pegou na traseira, mas entrou. Agora, agora, cantos. Vamos ver como eles vão reagir, que pode ter marcado o gol. Isso é fácil, você comecei. Vê lá dentro como é que eles fazem. É, por exemplo, para ele saber que ele é louco. É, mas o puto a jogar, a jogar Rainbow Six. Quero ver outra pessoa a jogar com ele. Ele jogou com gente, jogou comigo e com o Kiro. Ah, então eu não visto o Kiro. Eu vi toda a outra parte e f*** o Tuga a estar com ele. E o Tuga a f***, este filho da p***. E eu e o Chabalo a evitar e o c***. Éramos 4, éramos 4 a todos, estás a ver? E o Chabalo a reventávamos a todos. E estávamos a falar com o Kiro. Estávamos a falar com o Kiro. Sim, joga. Sim, mas o Chabalo também joga tótil este, este também. Só que o Waze estava... Está assim. Já que não tomava muita coisa, o c***. O Chabalo joga, mas aí tu ainda não viste o Kiro a jogar Fortnite. Não. O Kiro a ver, sabe? É o Kiro a ver, sabe? É o Kiro a ver, já não joga há muito tempo. O Kiro. Não, mas filha da p***. Joguei bem legal. O Kiro podia jogar Fortnite. Não, mas filha da p***. Filho, contra o oito, duas equipas, arrebentou-os a todos. A defesa está muito bem montada. Vai ser difícil entrar por ali. Bruno Fernandes. Pala enfiada pelo meio da defesa. Negan. Jogou na frente para ver o que dá. Vem o passe. Mas o Kiro, o Kiro... Não, mas o Kiro abusa. O Kiro... Oh filho, o Kiro ia para o meio dos 12 gajos e... O Kiro se der quatro, ele faltou os quatro, filho. Até o f*** o oito. Ele se der material, ele se der material, ele... Ele hesita, desedita, mata os gajos só com as constrações. Ele consegue, quando estás aquelas constrações todas lá em cima, de cima para baixo, é correr, a construir. Vai, 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 vai. Mas sempre a correr, não é saltar. É correr, a construir e chega lá na folga os atores. E depois acaba o jogo, a tua trama todo. E depois é que funciona. Não, é igual ao Kiro. Em 18 anos, é mais velho que o Oturgo, um bocadinho. Ainda mais velho que o Oturgo. Só que joga de rato e teclado. E jogador de comando. Joga de rato e teclado. Mas, p*** que o p***. A gente chegava a um ponto que até... toda a gente ficava até mal, não? Não, não, não. É o jogo pela frente. Dá pra virar essa batinha. Pixa bala, p*** que o p***. Após também começou a namorar, e ferrar. Você quer acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time. Olha o chute! Ele chegou por ali para limpar o lance. E o Oturgo vai pegar o lance. Desarmou o adversário E saiu com ela Conseguiu tirar a bola Já recuperaram a bola Vão tentar de novo William lançou pro companheiro Danilo Pereira Recebe Messi Danilo Pereira Tá sem espaço pra jogar Aí não tem dúvida O melhor jogador da equipe é só apertar um pouco Duplicar, triplicar Sei lá quantas vezes você aumenta a marcação em cima dele Essa é a hora Então passe A Juventus foi bem Muito bem para terminar com o perigo Eu não tenho que pensar Tem o que fazer e fez muito tempo Pra que estava em desvantagem também Vieira, tentou a metida Defesaça do goleiro Ah, estamos a falar É Tu passaste assim a bola O cara também joga brava isso A liga dele é É a última É a última liga É a última liga Mas é fixe Mas é fixe Mas é fixe Não, estou a dizer com quatro amigos O pessoal O pessoal que saiba Outro lugar Outro lugar também vai jogar Agora é a vez de Alphalean Não está valendo mais nada O Bandeirinha marcou impedimento A liga dele Mes genasi A difíceis A liga dele Ano itud Foi Oh ну Não, não vai nascer, qual é essa? Ah, fã. Vou abaixo também. Vai até atacar a outra luta essa merda. Vai até atacar a outra luta. 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 Vai atacar a outra luta. Vai atacar a outra luta. Já está acabado o jogo. Vai atacar a outra luta. 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 E aí, logo dois contratos também, é só contratos agora, vamos fazer um jogo de outro jogo que vou contar. Ou dois. O que jogas quase são por os mesmos jogadores. Ah, então se é para estas são os meus melhores jogadores, vai, mete os meus melhores jogadores a jogar para ganhar, caralho. Olha lá, olha aí, eu já estou no nível 16, estive ao 14, ele estava sempre a vermelho, Jota, como tu ficas, era como ele estava ainda pior. Ah, que mal fica, eu não fico sempre a vermelho, agora é que eu estava sempre a dar pau, foda-se. Mas eu fico com os jogos todos, é por isso que eu fui para o 16, ele está no 14. Tu sempre tiveste um nível acima de mim, porque fizeste um jogo, na altura, que eu não fiz. Não é, dois pratos, para quê? Três pratos, para quê? É nosso. Só que ao dia, é o que eu estou a dizer, é o meu tempo. Não! Não! Ora, eu acho que 23 dá certo, oh Jota. O Jota está a deixar a luz a passar? Mais uma capa. 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 E ele perdeu o domínio da bola Não sei porque é que está lá não vem agora, vem este caralho do Messi Vou pôr o Messi no banco Está no banco Está no banco Esta é melhor? Acho eu Peitado, melhor Eu acho que ele está no banco, sei lá O Bale, eu ia meter o Bale, mas está tudo f*** Corta Bola enfiada pelo meio da defesa Ronaldo Tentou a metida de bola Jogou Pergou o Messi o goleiro É, tinha um trecho mesmo Vai lá o Salah, não vem para o Sérgio do Messi Puta que pariu, não Ele está no meio, a linha nessa assim, ó Lembre-se Não tem, vem o Lukaku Não é o Lukaku Não, caga Fica assim Merda por merda Deixater Não, mas não está muito evoluído Não corre muito Se der evoluído é bom Que o gajo agarra a bola Não tem que lhe tirar a bola Mas o gajo aqui está É, tem que lhe tirar a bola para frente Preciso que Bola enfiada Não, não Não, nós opteamos Nós é que temos que evoluir Nós é que temos que evoluir Boa Boa E não desperdiçou, pensou rápido, brigou rápido no futebol. Está tudo igual, mais uma vez. Num jogo disputado... Olha, vira, parece que perde a bola, parece que fica... Fica toda puta. Parece que fica toda presa, né. Pô. Que fizesse falta. 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 Se for de ação, é até melhor que pênalti caído. Não metas lá, não metas. Ah, vou meter este, vou meter. Ah, não faz nada. Não faz nada. Eu não sei, mexe, guarda-lhe. Ele dá... Que finalização maravilhosa. Incrível. Esse foi para esfriar de velho, seu adversário. Ele realmente pega muito... Vai e chuta. Isso, vamos lá. Defendeu. Um grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de jogar. Lançamento por entra defesa. Ninguém segura. A batida. Gol. O gol é bom, bom, bom. O time conseguiu deixar tudo igual do novo. Uma jogada fenomenal. Fez tudo sozinho. Esse é o esquinto do goleador. Onde você consegue entrar na área, tecendo o frio para acertar o chute. Acabem, está assim, muito atrasado. Ah, eles não. Até estava mais. 3-3. E a par. Não tem ninguém para meter ali. É, mas vou ter que tirar o Messi. Queres ter o Messi? Não, não. Estou a derrubar. Qual é o próximo jogo? Vou tirar o Messi para o bom. Não, mas mete o Everton. O Everton nele. Ah? Estás ouvindo? Diz, diz, Carlício. Queres que tiro o Messi e mete o Everton? Não, deixa estar. Mais é que um bocado metes. Ok. Deixa a ver se consigo tirar a voz do YouTube. Ah, mas eu quando faço lives eu não posso tirar isso. Agora que não faço lives, porque não tenho net para isso. Mas quando vou lá em cima, faz uma posta de poder live. Ah, mas eu não sei tirar isso. Olha a ver se está. Em sério? Já vai começar o jogo. A única coisa que eu consigo é fazer o que fiz. Eu sei o som. Não dá. Mas agora não dá para a pau para a pausa. Olha isto é uma transmissão, não é um share. Um comparo de uma coisa para outra. O que estás a falar é de share. Ah, está para a transmissão. A share tudo é vir ao meu canal. Não, eu tenho tudo bloqueado. Microfones, tudo. E não, 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 não tens. Não tens. Não tens para fazer lives. E tu vai ter que insultar toda a gente. E vai aparecer lá. E eu vi esse aí. Ah. Boa. Boa. Olha o adversário. Ah. Tem gente em campo querendo pedir música hoje. Ah, que beleza diria um grande amigo meu. Não tenha dúvida. Ele pode botar a trilha sonora que ele quiser. Ele pode pedir a comida que ele quiser. Ele pode fazer tudo. Porque hoje está dando tudo certo. Está dois. E pode ser muito mais. Ah. O colofruto é assim. Messi. Lá vem o tiro. O sinal. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Tentou o passe. Vai. O sinal. O sinal do sinal do sinal do sinal do sinal do sinal do sinal. A Juventus está deixando seus principais jogadores do campo de ataque. Vai tentar engatar o contra-ataque com certeza. E cada vez mais, Mito, é uma estratégia moderna muito eficiente. É o contra-golpe do contra-golpe. Mas você já mata... Mas é isso, é isso que a vez está mal também do jogo. Depende da intensidade que deixasse o dedo no botão. Ah, não, 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 não. Aprende? Já aconteceu? Não tem que ter um jogo. Ah, sai, isso, boa. Se a gente for outro. Então, não sei, vai chutar, vai ser gol. O que é que vai fazer? Tenta aí. Oh, não, 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 não. É, eles que não sabem chutar estes. E agora, o que é que ocorreu? Eu não te falaram tanto. Meteu a bola para frente. Bruno Fernandes. Bola enfiada pelo meio da defesa. Foi bem ali na defesa. Como diria um grande e modesto finalista. É, tens logo o Cristiano Ronaldo e tudo. Mentira, nesse caso, fui ao menos que falei isso. Tá certo, Ronaldo. Tem que partir para cima, não? Vou falar sério. A mim saiu, quando eu comprei o jogo. Veio com o Cristiano Ronaldo logo. Eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, Mas agora lembrei que eu já falei, então eu não vou falar. Tá bom? Concordo contigo. É, mas após evolui, as vezes com... Outra chuta. Ah! Ah! Ele estava atacado. Ele estava atacado. Ele não perdeu em... Que fase! Com o lance do tutorial. Ele dominou, olhou, colocou a bola onde queria. Que mal-me agora. Tá pronto, faltes trocar agora o Messi para o Everton. Obrigado, obrigado. 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 Se for também tudo. O segundo, o segundo é que deixou de deixar. E após todas as semanas, 7 jogadores também. Se tu mal compres o jogo, tens logo 900 moedas ainda. São logo 9 jogadores de bola do Preta que saem. Não, só... Para já só tinha a versão da 4. Quando sair a atualização é que sai a versão da 5. Para já não... Mas estou a jogar na 5. O compras o PCFAR e compras os jogos de 3. É igual. Agora é com o Owen. Metida de bola por cima! Passe perfeito! Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo querendo mais gol. Agora é joguinho para baixo. a posição é muito boa. Ah! O denso é o Von Dijk. Ele poderia ser... A bola da defesa de qualquer jeito! Kante! Everton Ribeiro! Passe pra vela! Boa! Quase empatou! Baita grandeza, o goleiro está garantindo o bicho da vitória por enquanto. E a defesa levou a melhor na jogada. Lá vem ele de novo. Está fisquindo ainda. Vai marcar chute. Gol! Vantagem de dois gols. Agora já vamos ficar aqui. Agora já foi, agora já há outro ânimo total. Comprou o jogo, já comprou os bonecos e tudo. E sai tolantário. Se eu não tocava, então eu defendi primeiro o guarda-redes e olha quem eu resolto. Olha, é de aplaudir em pé um golaço desses. Olha só a curva que a bola fez. Quando se faz um gol como esse, Milton, não importa se foi exatamente isso que ele quis fazer, se foi sem querer. Foi um golaço e está valendo. Indefensável para o gol. Sim. Este bandai que manda um encosto. Este gays nem devia jogar a bola. Devia jogar ele a bascetebola ou que caralho. Não. Olha só. Olha só! É uma da minha. A NBA não o vir para contratar. Puta que pariu. Vai chutar conalto. Baixo, até não baixo. 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 É lá, eu passei a bola, dei falta e foi erro de mau passe. Como é que leva a falta? Pá, assim tira-me o saco de fogo. Esse chefe está todo empanzinado. Está todo comigo, esse chefe. É, eu pego comprar aí o jogo. Ou logo à noite jogares conosco. Para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. A única boa notícia é... Compras com... digital. Assim, olha, ficamos com o jogo. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado. Não, um cartão de crédito. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É os pares assim, quando é... Os contratos é os pares logo. Pô, é o que sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem um banco, tem bem outro, não está a fazer nada aí não, pode ser com o Salah, o caralho, Salah é melhor, está mais evoluído, ele é bom o máximo, o Salah está mais evoluído, listo para ver, bom lá, o meu cão caralho, agora ele manda a bola para fora. Neste modo não, tem de jogar sozinho. Chegar sozinho e fazer os campeonatos, se não agora abri e tenho lá para ir sete cenas para jogar online e o caralho para ganhar o NEC, o dinheiro, cenas para evoluir, que é o XP, depois chegas lá e metes um XP no que queres, percebes, imagina, ganhas dois XP e chegas lá e metes um no ele e um no no FNAT, ganho mais XP, meto um no Torres e meto um no outro, percebes, que assim deu-se a evoluí-los. E esta aqui não, esta aqui não ganhas nada, aqui só faltas contratos, agora ganhas é jogar com o teu computador e jogar com o online. Sozinho. 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 E nível 70 é nível de foda-se, nível 53 é nível 70. Está bom. Foda-se, puta que aparelho moço. Eu não sei o que é que tu fizeste na sala. Ah, fiz. Ah, já está aí o Salah. Ah, já está aí o Salah. Também está bom para ir para as pingas. O meu velho é que está todo foda-se. Precisa ali um... Bicho, olha o William Carvalho, todo foda-se. É o que eu vou tirar. João Conceal, todo foda-se. Está bom. Está bom. Estou de foda-se. Não. É verdade. Foda-se. A furgonha da puta tem uma ecilandaria. Deve ser. Eu quero mandar. Vou mandar mensagem. Regras no L3 para dentro, dá para tu escreves o que quiseres e jogares bem. Não, mandei para eles. O que eu mandei? Que venha só o melhor. Olha o tu que já vai lá. Então agora vai ficar tudo fodido. Agora vai ficar tudo fodido. Ainda me vai botar abaixo a mim para ir jogar ao outro peixe. Não, não. Mas ele já jogava connosco todos a sete. E ele sempre com desculpas que nunca era ele o culpado. É igual. É uma merda. É uma merda. Mas à minha beira dá para ele deixar eles tomam que limpa o cu. Não, mas se concentra então. Não estou a dizer que tu é estudo. Estou a dizer uma pessoa a falar também há muito tempo. Desconcentra. Noite de temperatura muito agradável com o tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo a coisa promete ferro ver com os dois tílios em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquivada e vem fazendo muito barulho desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Tudo neste estádio era a cor vermelha. A cor da camiseta dos donos da casa. O poderoso Bayern de Munique. Ontem eu vi o torres todo quitado filho. Lindo diferente que ao meu. O 94. O West tinha que uma calefeira. O West tinha que uma calefeira. O West tinha que uma calefeira. Various 2015. O Que isto mude. O queили? O challenged guión abría. Olha o Yao a puxar para baixo. O Alberto Carlos. Um jogo é com uma equipa centro-Ronaldo, todos os gays tem o Ronaldo. Que é o que saiu no jogo, quem compra o jogo, eu sei. Estou a dizer, não tenho. Não, mas quando tu compras o jogo, eu tenho mais cenas. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ronaldo! GOOOOOOOL! A senhora está na frente. Posição legal, mesma linha, não havia impedimento. E o placar foi inaugurado. Esse jogo promete. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton, que bacana. Vê se serve bonecos melhores para a defesa. Vão para o jogo. que beleza, que beleza. Salah! Foi bem ali na defesa... Chutou pra longe... para arrumar casa... Eu acho que nunca joguei com uma equipa que não tenha o Roberto Carlos. Não, não. Foda-lhe. Mas o Ronaldo saiu, para aqui tinha um jogo. Ah, o Jeff Spaltz. Ah, peguei a bola aqui. Tocaste-lhe no cabelo, está foda-lhe? Que honra, estou lá. Pronto, é uma merda. Este Roberto Carlos está demais, filho. Grande jogada pelo estudo, belo cruzamento. Desta vez a bola entrou. Um certo é claro. Bola enfiada entre a marcação. Pelo menos direio. Doce de vez... Um flush. Quando você é uma batida nem foda-lhe. Pelo menos direto. Seu time é um trocão. Um gol. Um gol. Pois é, mano! Não se está Cyber. Você Botti. Não se está pior. Está pior. Ele entrou. Você está fazendo um bala-chata. Não acaba a energia deles, baixos, feitou num baixos, era Issy Bacos, não há um passo em condições. Os gays a brincar, foda-se, eu deteste as gays, já vinha a bola. Ah, mas as gays já me estão a gravar filho, vou foda-me a perna a um. Isto é que está mal, devia de calhar era gays do mesmo. É o mesmo nível, e sim. Abriu o jogo pela ponta. E ele chegou ali para tomar a ponta, hein? Metida de bola por cima. Mestre, eles ligaram o contra-ataque. Passaram-se aqui com a perna, vamos ver. Ixi, minha nossa senhora. E aí? 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 Eu não perguntei o que eu vejo. Mas em Paulo já. Somos gays parecem que querem que uma pessoa desista. É... já foi no chaguito da água. Mas és tu que estás em pausa? Agora sou. Mas só não estão. Eu não sei. Como é que eu ia fazer? Eu também. Eu também. Claro não. Eu tinha uma lâmpada de 600 e 1 mil volt. A primeira plantação que eu fiz foi a 13. Olha. Um desmacho. Eu fiz 13. Cara para ver. E sei tudo o que. Que beleza. Abantida. Eu que eu gostei. Chegou. Olha. Olha. Essa é séria. Olha. 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 Ele vai uma... e embaixo e correr o triângulo aí a raiva vai passar para baixo e o gajo vai passar para baixo filho da puta e 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 olha só que grande arrancada e 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 Ah, mas é estuga, entrou no grupo. Está no Fortnite, filho da puta. Está na hora. Não nos o que diz aqui, Fortnite. Ele, ele entra no grupo, vai espalhar para o socão, vem e depois é que vem. É só para entrar e dizer que já está aí, para jogar. É, como na outra vez. Vamos ao Forte, vamos. Eu e o Carleito saímos do Forte para ir com ele. Mal entrámos. Não, nem disse nada, desapareceu, nem falou. É para ser depois, já tinha sido do grupo, caralho. O outro jogador estava para ir para apanhar pinhas à borda. Qual é? O Bruno, não sei das pontas. E aí, fora, se o Ronaldo escolherá a ponta de lança. Não há ponta de lança melhor, fica ele. Se eles meteres o Lukaku. Vai ter que ser, então. E agora tem aqui o meu Bale, que já está mais coisa. O Everton está todo fudido. Será que eu puder Rscore ou caralho? Qual que está? Qual? O Everton. Faça caeta. Sim. Faça caeta, ao melhor. E está bom, arranca que tens máquina. E mete o teu guarda-redes, anda. Não quero saber, guarda-redes está aqui. Mas é o Willem. O Willem também está fudido, filho. Mas ele não tem melhor do que ele, se foda. Bora. Tem o Everton. Não, 82. É Landarius. São os bonecos Landarius. Se compraste, tens direito a um. Eu também tive, mas o meu eu compro tio, que não valia merda nenhuma. Não. Mas ele, Carlos, lembra-se? Lembras-te do jogador Landarius? Não. Aquele preto feio como o caralho. Eu vou, eu não. Agora sei lá o nome, o caralho. Eu vou converter o meu, o meu Landarius que ele lá. Tu se converte o... Não, não era ele. Ah, tá. Eu era. E aí, o... Assusta mais Ah... Ah... Ah, ele vai daninha mesmo. Vieira. Bruno Fernandes. Olha o gajo, só bateu com o nome. Bicho, velho. Ah... A ajuda até é mais fácil. Só se eles jogarem sempre. Os três juntos, a ver como é que eles jogam. Vem o passe. Ronaldo, tentou a metida de bola. A bola acaba batendo na zaga. Vai para esse leio. Messi, bateu muito curto o escanteio. Forte providencial do passe. Uma boa chance por ali. Olha o cruzamento. Como vai fazer! Ixi... é sério? Não fui esta. Ah, isso ela passa, boa. a a e e e a e 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 Vem o passe! Lá vem a batida! A defesa conseguiu afastar! A batida! Um goleiro desse! E aquele era o irmão parecido com o Pivo, tu viste? A cara daquele gajo era o irmão parecido com o Pivo. E já meteram-te. Meteram-te tudo ao ataque. E ainda... Pensei aqui na bocada Reds e não... Não se foi nenhum. E foi goloso. E eu devia passar à esquerda. Ah! Só quis aquecer o Pelo Lukaku. Tem calma contigo. Mas acho que estás a bola para o Macaco da Ribeira. A bola para o Macaco não. Fodei a Andorinha que estava a passar por cima. Isso vale... Isso vale logo 3 pontos. É, mas tens de tirar depois aquele William. Daqui a 10 minutos de jogo. É... Estava fazendo grande jogo, olha o maluco. É... Daqui a um bocado tu vejo o Vaz grande jogo. Não, não é, mas tens de tirar o pé. O que é que eu quero ver aqui? O que é que eu quero ver? É que eu quero ver! Pensei assim... Pensei assim! Certo! Olha o tempo! Obrigada! Está aí. Isso dois 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 três. Vieira Meteu a bola pra frente Lançamento por entre a defesa Intentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe errado Mas segue o jogo, faz parte dele Desarmou o adversário e saiu com ela Chutou pra frente E o time retalou a posse de bola rapidinho Bola enfiada entre a marcação Ronaldo recua a bola e vai começar tudo de novo Vamos já ir no pau das canetas Recuperaram a bola e partiram para o ataque Procurou alguém ali na frente Chocou GOOOOOOOL Esse golzinho de diferença reacena o jogo Pode dar até por matar Não me digas que tenta o last Olha que eu não sou o culpado Não me digas que tenta o last Olha que eu não sou o culpado É, vai aprender tudo Tá aí O goleirão ficou aliviado porque essa bola saiu Milton O goleirão saiu, tem o gosto que eu tenho Aprender tudo, ele fez a bola Lá vai ela pela lateral O que é que ele é aberto a novas ideias? É, olha, tens de tirar o teu bem e o mete-se lá. Olha, não é uma subida, é do problema, não é? Ah, e tira o William por um merdas qualquer. Estão todos fodidos? Olha, mas está meio bom, sei lá, sei lá, estou fodido. Mas corre, mas está com a energia ao máximo. Ah, já está, já está, vamos lá. Está com a energia ao máximo. Opa, vai, vai. Quando tá a sua partida? Não é, vai. Ah, vai. Não vai. E aí vai. E aí vai. É, vai. E aí vai. E vai. E aí vai. E aí vai. E aí vai. E aí vai. Não é que ele fez falta sem bola, já não tinha a bola. Mais esses. O que é que fala inglês? Lançamento por entre a defesa. O que é que fala inglês? O que é que fala inglês? Agora é ter calma e garantir o resultado. Acho que molhou, hein? Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. É. O que é que fala inglês? 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 Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, irmão? Nesse jogo, você vai melhor representar o futebol. Grande, uma lida de vento, né? Uau, tá, se pode jogar as mais... É, sai desse o que quiser. E nota-se bem. Não fica naquela posição lá do filho e passa super suave. É, mas o Carlito vai ficar triste na mesma, que vai ter que pagar 10 mil de contrato. Uau. Já, tenho que ficar para trás de mim, diz o Gonçalo. Tens de treinar muito, Sérgio. Para já, ainda não vi nada por aí. Sem habilidade nenhuma. Por lá, ganhei 3 mil só ao Bruno Fernandes. Mais o contrato. O que é? 3 mil e meio. Fprarão. Escureira. Fomo isso? Papé. Se a ver, pode. Pfrá a bomba. Vamos, Deus quer um泡 pela Verbião. Por aí, vamos. Um,liv. Um,liv horrível. Tchau, tchau. parece idosos, olha mas vai-lhe massacrá-los ao jato eu sei, eu sei aí, essa, aérea Chega cheio Depende do bochão Chega 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 Mas é gelo É gelo Aquele whisky martelado Vai dar 2 euros cada garrafa Chega 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 Mete pausa, Jota, que eu estou agarrado aqui ao castelho. Jota! Olá, meus amigos. Boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui nesse futebol. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Olá, dos caroletes. Se quiseres. Ah, vou ter relançado. Estou a fazer para aposentá-lo. Está ali. Ah. Ah. Não é nada, biar. Beba. E aí E aí E aí E aí E aí Ah, permeta bora Agora é com o Ronaldo Ooooooo! Ooooooooo! Gol pra frente! É outra lição de contra agora. Marcação obsessiva lá na frente recuperando a bola e fazendo gol. São duas grandes equipes e o gol certamente vai incendiar a partida. E esse time dá custo de ver jogar, Milton. Que bacana! Caraca! Opa! Que beleza! É desse lance que o Stade fazia. Gente, uma jogada sensacional. Que belo contra a Goppa. Não precisa perder essa chance. Boa lá melhor para poder. Vem o passe! Já só saiu por essa bola. João Cancelo procurou alguém ali na frente. Bruno Fernandes. Bola enfiada entre a marcação. Ah... Ronaldo tentou metido de bola. Lançamento por Morata. A terceira é o Morata foda. A terceira é o Morata foda. A terceira é o Morata foda. Os gays... Os gays vão já desistir. Depois que você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Ei! Ei! Olha! E o time parte em contra-ataque! Oh! Fez uma foda ali e passou por todo o mundo! Como achaste? Estava escondando as costas? Não! Não! Ele ia estragar o penteado. Era fodido! Não! Não! Cão vai! Vai aqui no cian... Vai ao Messi! Que foi isso? E a passar é mais prático. Vai lhe dar outro ataque, queres ver? Vai lhe dar outro ataque, queres ver? Vai lhe dar outro ataque, queres ver? Vai lhe dar outro ataque. Vai lhe dar outro ataque. Vai lhe dar outro ataque, queres ver? Vai lhe dar outro ataque, queres ver? Vai lhe dar outro ataque, queres ver? Não, aqui não. Vai lhe dar outro ataque, queres ver? 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 E esse Morata é o teu, com certeza. Põe número 1. Fernando Torres. Mas o teu Fernando Torres é que é... Se o Torres já tinha marcado pé em 3x4. Ai, oportunidades que o Torres tinha. Ai, isso era. Ai, vamos ganhar esta foda-se. Ah, mas eles ainda tem bonecos evoluídos. Ó, 98... Von Darsten... Ó, 98 o Ronaldo, 99 o Messi. Eles têm jogadores todos evoluídos. Pelo menos o Von Day, que está 96, está no máximo. Olha, o Sonic é muito mais do que esse. É, o gajo também tem a equipa toda quase no máximo. Ainda está mais evoluída que a nossa. Também são niveles maiores. Ah, é o G8. É o G8. É o G8. É o G8. Pum! Fugou! Estava bem colocado, cortou a bola Ela joga! Aproveite enquanto são de leite Fugou! Esticou a perna, desarmou o adversário Recebe Morata Metida de bola ali para o companheiro Fugou! Fugou! Gol! 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 Fugou! Fugou! A gente sabe disso Ele sempre busca um contra-ataque quando recupera a bola E mais uma vez conseguiu pegar a defesa na outra posição Fugou! 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 rejected e chegou cortando passe para frente ele está tentando achar um espaço o lançamento por entre a defesa e o 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 e o 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 a o o o a um ano aroma at 시� até a morgenória hácountry Demorada, filho! Lá vem o contra-ataque! Vai sair o chute! Ai! Contra a tua, não, maluco! A goleada solenda! Que fase! Com três gols de vantagem, o jogo está decidido! Ele não perdeu tempo e só empurrou para dentro! Com três piomas, ele estava atento e não perdeu tempo para o Machado! Esse é o terceiro gol feito com estilo! Ninguém faz tanto gol por acaso! Ele está merecendo ficar com essa atuação para a história da vida! Agora, só um milagre para mudar o vencedor da partida! Milton está numa fase, diria um grande amigo do meu estime, que olha, ainda cabe mais gols! Tem bola para isso! Gol! O gajo do azul já está fodido! Olha, olha, olha! A posição do time, mas depois de um gol contra a começo é melhor... Oh filho, para mim é igual! Eu ganho mais pontos! Marca para aí! Não, o problema disso é que eles deixem a pontuação também! É para acabar em grande! É para acabar em grande! Não, o problema disso é que ele não está com a bola. Eu acho que ele vai em cima e não põe! Pepe, se eu não! Pegou o goleiro sem dificuldade nenhuma! Milton, eu não teria chutado daí! O que ele temendo deveria ter tentado? Agora é que eu vou rodar, senhora! Marca, olha a batida! De longe! Beleza de defesa. Contra-atacar não é crime não, é uma bela estratégia da mágica. Ganhamos. A partida não será contada, você ganhou. Claro. Estás aí a sentir o jogo? Estamos atrás ou já estávamos ao Rainbow? Não filho, eu agora vou estar aqui um bocadinho com o meu filho. É? Vou estar aqui um bocadinho com o meu filho. Não vou um bocadinho ao Rainbow. Agora ganha qualquer merda aqui, o que é que eu ganho aí? Dá-me só 15 minutinhos que eu vou tomar um bucho rápido. É rápido que ele sai do outro. Aí já estou no jogo, já estou no jogo.